Todos os vereadores são representantes da população, a gente vive numa democracia, num sistema de democracia representativa, então todos eles representam um tamanho significativo da população de São Caetano. Nós vamos ouvir todos, conversar com todos, e eles vão ser nossos auxiliares, nossos ajudantes na construção da cidade. Mas causou alguma surpresa para você, se ajudaram os vereadores? A gente viu o trabalho de todo mundo, todo mundo trabalhou bastante, se dedicou bastante, uma turma nova aí com bastante vontade de vencer a eleição, então é normal, a gente não tem nada de surpresa não, todos eles são nossos conhecidos. Ô Tite, a partir de amanhã, então, qual que é o goteiro? Padaria. De novo. Se o ensariado vai ser escolhido na padaria? Não, ainda tem mais três meses para isso. Vida normal, amanhã e amanhã eu estou levando as crianças para a escola, indo trabalhar, reunindo com o pessoal. Uma padaria faz parte também. Mas essa composição do governo já vai começar a ser desenhada a partir de agora até o final do ano. Sim, mas veja bem, o nosso governo é um governo de continuidade. Então, que ninguém espere muitos solavancos, medidas abruptas ou drásticas, olha, o Tite vai acabar com isso, vai acabar com... Não tem isso, a gente vai fazer as mudanças que tiveram que ser implementadas, serão implementadas paulatinamente, sem pressa, sem terrorismo, sem perseguição. Não existe isso. A gente, em 2021, fez isso. As mudanças que a gente teve que fazer foram mudanças negociadas, conversadas, estudadas. Não tem nada de surpreendente. Olha, o Tite quer marcar, quer fazer marcar o governo dele. Não tem essa vaidade, não tem nada disso. A gente vai entregar um governo bom. Quem for bom, quiser trabalhar com a gente, vai ter espaço. E o prefeito Auríquio vai ser um conselheiro do seu governo? Sempre, sempre. Não seria qualquer outro prefeito aí, o Tortorello, o Braido, o meu pai, vivos fossem, também seriam nossos conselheiros estariam conversando com ele. Auríquio ainda tem uma carreira boa aí para fazer pela frente. Quando ele tem quatro mandatos de prefeito, ele tem muita contribuição para daí, quem sabe para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Obrigado.